Olá pessoal, sou a professora Maria Cristina Barreiros, advogada e professora de Direito Tributário do Grão AB. E agora nós vamos com uma dica primordial para sua aprovação. Nós vamos trabalhar os princípios da anterioridade anual e anterioridade nonagesimal. Quando nós estudamos a nossa relação jurídica tributária, que ela começa na hipótese de incidência, nós estudamos primeiro a legalidade para que a relação jurídica possa começar. E depois nós precisamos estudar os princípios da anterioridade anual e nonagesimal para que o Fisco, União, Estado, DF e Município possam descobrir a data que ele pode cobrar o tributo do contribuinte. Porque existe uma máxima em tributário que o contribuinte não pode ser pego de surpresa. É vedado a surpresa do contribuinte. O princípio da anterioridade anual, também chamada de anterioridade de exercício, fala que o Fisco, ele só pode cobrar tributos quando Adeus ano velho, feliz ano novo. Só pode cobrar tributos no dia 1º de janeiro do ano seguinte à data da publicação da lei que o instituiu, criou, majorou, aumentou ou revogou o benefício porque o contribuinte não pode ser pego de surpresa. E pelo princípio da anterioridade nonagesimal, também chamado de noventena, o Fisco só pode cobrar tributos após 90 dias da data da publicação da lei que o instituiu, criou, majorou, revogou ou revogou o benefício porque o contribuinte não pode ser pego de surpresa. Então, como regra, para poder criar, majorar e revogar benefícios, o Fisco vai ter que esperar 1º de janeiro do próximo ano e 90 dias da data da publicação da lei que o instituiu, criou, majorou, revogou o benefício e a data mais distante será a resposta da questão. Ponto. Mas, toda regra possui exceções. E aí nós temos o nosso quadrinho de exceções aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. O imposto de importação, exportação, o IOF operações financeiras e tudo que fale sobre guerra e calamidade são exceções à anterioridade anual e nonagesimal. Não precisam esperar nem 1º de janeiro e nem 90 dias. Então, eles podem e não devem, eles podem produzir efeitos de imediato. Para o lado de cá, o IPI, produtos industrializados, as contribuições para a Seguridade Social e sobre combustível, CID e ICMS para restabelecer o patamar de alíquotas só podem produzir efeitos após 90 dias. Para o lado de lá, o imposto de renda e a base de cálculo, a base de cálculo, a base de cálculo do IPVA e do IPTU só podem produzir efeitos em 1º de janeiro do próximo ano da data da publicação da lei que instituiu, majorou ou revogou o benefício. Então, a lógica é analisa a anterioridade anual, analisa a nonagesimal, o contribuinte não pode ser pego de surpresa da data em que criou, majorou ou revogou o benefício. Mas, prova, prova, prova. Se a prova falar, reduziu, 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 a redução de qualquer tributo, a redução de qualquer tributo, poderá produzir efeitos de imediato porque ela é benéfica ao contribuinte. Anterioridade anual, vou frisar, é para quando cria, majora ou revoga o benefício. Reduziu, 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 produzir efeitos de imediato. Gostou dessa dica? Compartilha com o seu colega que também será aprovado o exame de ordem. Se inscreve no canal, ativa o sino para você receber o melhor conteúdo gratuito para a sua aprovação na plataforma que mais aprova no exame de ordem.